Olá pessoal, tudo bem com vocês? Andréa Nóbrega aparece muito abatida e triste porque os seus assessores, segundo ela, tentaram passar a perna nela, usando o conhecimento que ela adquiriu, as pessoas que ela conheceu no programa A Fazenda e tentando passar ou puxar o tapete dela. Ela explica tudo direitinho no vídeo. Vamos acompanhar. Oi gente, bom dia. Eu estou aqui para dar uma satisfação para vocês porque que eu estou triste, mas hoje eu estou bem melhor. Eu não estou mais com os meus assessores, Amanda e o Júnior, e deixa eu falar, é só uma coisinha, é para não dizer que eu sou ingrata. Não foi eles que me arrumaram a fazenda. Eles sabem disso. Então, mais uma vez, a fazenda foi eu, não foi eu, eu fui chamada. Não foi eles que foram atrás, ok? Então, eles saíram da minha vida, graças a Deus. Eu não estou sendo ingrata. Ingrata são eles. Mas, ok, faz parte da vida. Vamos que vamos. Oi gente, o porquê é que eu estou... Vocês sabem que eu não gosto de falar sobre a minha vida pessoal. É muito, muito raro. O porquê é que eu estou... Eu fiquei chateada. Todo mundo tem o direito de querer crescer na vida, mas não em cima de outras pessoas. Eu tinha primeiro um projeto. Eu apresentei as pessoas que eu conheci para eles. Aí ontem eu fiquei sabendo que a Amanda foi levar o projeto do marido dela nas mesmas pessoas que eu apresentei para eles, que eu conheci por causa da fazenda. Foi isso. Todos têm o direito de crescer, mas não assim. Primeiro eles tinham que ver o meu projeto, ver direitinho. Depois, né? Mas foi além. É só isso. É, pessoal. A Andrea Nóbrega ficou realmente muito chateada, tendo em vista a aparência que ela aparece no vídeo. E vocês, o que vocês acharam da atitude dos ex-assessores de Andrea Nóbrega? Inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.